Coloquei! Ai! Meu Deus do céu! Ai, Jack! Que que é isso? Ai! Jack! Ai! Meu amigo! Tem um doente me atacando, Jack! Meu amigo! Que que é isso, Jack? O seguinte, no vídeo de hoje o meu amigo Jack pediu para eu encontrar ele nesta vila no meio da neve. Agora fazer o que? Eu não faço a mínima ideia do que ele quer comigo. Só que antes de ir até ele, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que isso me ajuda muito. E também se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like que aí o YouTube vai ver que você gosta do vídeo e vai recomendar outros vídeos para você, beleza? Então, seguinte, vocês estão vendo a minha roupinha de Natal? Eu já estou preparado para o Natal e eu queria saber o que vocês acharam dessa minha incrível roupa de Natal. Eu estou com um cachecalzinho, um gorro de Natal, mudei, mudei tudo, coloquei até um suéterzinho muito fofinho, cara. Então, me diz aí o que vocês acharam da minha roupinha aí nos comentários, beleza? Deixa eu ir logo para o Jackinho antes que fica de noite. Já está quase, já está no pôr do sol, cara. Eu não acredito nisso. Ele deve estar naquela vila. Ele disse assim, ele me ligou, falou, Speed, venha me ver aqui na vila, no meio do bioma de neve, que eu estou esperando para te mostrar uma coisa. Na verdade, Speed, eu estou precisando muito da sua ajuda, do meu incrível amigo Speed. Aí eu falei, tá bom, Jack, como que eu sou um grande amigo seu? Eu vou até você. E cá estamos nós. Agora... Olha lá. Jackinho! Meu filho, Speed. Jack! Speed! Oi! O que foi que você está gritando? Você gostou da minha roupinha nova, Jackinho, hein? O que você gostou da minha roupinha? Ah, que legal, tem fofinho. Eu sei, eu sei. É minha roupa de Natal. Ah, que legal, gostei. Mas não dá tempo agora, a gente precisa se equipar. Se equipar, se equipar pra quê? Vai vir uma coisa assustadora hoje de noite. E já está de noite, a gente precisa se equipar. Vai vir uma coisa assustadora hoje de noite, a gente precisa se equipar. É. O que seria essa coisa assustadora à noite pra gente se equipar? Aí não pode falar agora, a gente tem que se equipar logo, já está de noite. Tá bom, mas... Troca um baús por aí. Baús? É, baús. Ok, normalmente tem baú aqui dentro. Olha, tem baú dentro das casas, Jackinho. Baú dentro das casas, ótimo. Olha, eu achei algumas armaduras, achei pão, picareta. Eu posso colocar armadura? Pode, pode, pode. Eu achei armadura também, ó. Tá bom. Só uma perguntinha, Jack. Tem alguma coisa a ver com essas armaduras? Hum, deixa eu ver. Hein? É um pouquinho parecido, mas depois eu explico. A gente precisa se equipar logo. Ok, ok. Aqui tem outro. Achei outro. Outro? Vai pegando. Achei uma calça, eu acho que você está precisando de calça. Ah, esqueletos! Jack! O que é ele? Tem um baú aqui no meio da vida, você esqueceu. Nossa, olha só isso. Achei mais uma espada, achei mais um arco, e achei... Hã? O que é isso aqui, Jack? O que é que você está falando? Vem cá. O que é isso aqui? Não coloca no chão ainda. Não coloca. Ué, tá bom, tá bom. Eu arranjei uma calça pra você, e aqui tem espada e arco pra você. Eu acho que é tudo que precisa. E até que tem comida. Eu tenho alguma intuição de que você está me levando pra alguma enrascada, como sempre. Eu não estou levando enrascada, a enrascada que está vindo pra gente. Ah, o que? Como assim? Tá, mas me explica, o que é isso? Isso daqui... Tá, a gente está equipado, mas pera aí, não coloca ele no chão não. Vem cá. Tem que se afastar da vila, senão pode dar ruim. Ah, ok, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver... Ali. Ali é bom. É um espaço aberto, vem pra cá. Tá, é um espaço aberto, mas o que isso aqui faz? Tá bom, faz o seguinte, vem aqui no meio e coloca no chão, aí você vai ver o que é que é. Ok, eu vou colocar, eu vou colocar. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1 e coloquei! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jack! O que é isso? Ai! Jack! Ai! Meu amigo, Deus doente me atacando, Jack! Ai! Meu amigo, o que é isso, Jack? Ah, eu acho que eles acham que a gente é do mal. Por que você toca na musiquinha de Natal e tem os doentes ajudantes do Papai Noel correndo atrás da gente, Jack? Ali é uma piscina do Papai Noel. Por que eles estão com olho vermelho, Jack? Me ajuda! Me ajuda, Jack! Me ajuda! Eles estão com raiva porque o perigo maior tá por vir. Eles estão achando que a gente é inúmero. Como assim? Nós estamos em meio... Vai, Papai Arrongole! Pé do Arrongole! Pé do Arrongole! Tá aqui, pé da vaca! Tá, cadê ele? Arrongole! Olha ele ali! Ele aqui, ó! Meu Deus! Arrongole! Vem nos ajudar! Vem nos ajudar! Arrongole! Ah, Jack! Eu sou profissional! Ah, eles caíram na trepe! Fui eu! Eu prendi eles ali, ó! Eles não tem como mais passar pra cá, não! Tem um aqui, ó! Esse daqui passou! Vai, Jack! Acaba com ele! Vai! Boa! Ih, ele dropou diamante! Ih, dropou diamante! É, só que legal! Ah! Tem um pequeno! Meu Deus! Tem um pirralho! O que é isso? Pega o pirralho! Jack! O que você tá aprontando? Eu não tô aprontando nada! Esse daí... Papai Noel! Só que tem um caso! É que eles estão protegendo o Papai Noel! Eles estão protegendo o Papai Noel! É pra que eles estão protegendo o Papai Noel, Jack? É, talvez você já tenha ouvido ou não, mas você já ouviu falar do Papai Noel do mal! Papai Noel do mal? Pera aí! É! Como assim Papai Noel do mal, Jack? Papai Noel do mal! Tipo, Papai Noel normal, só que do mal! Eu nunca ouvi falar nisso! Na minha vida! Da onde que iria ter algum Papai Noel do mal! Olha, eu vou explicar pra você! Desde que começou a existência dessas coisas de Mario.exe, Sonic.exe, muitas outras coisas acabaram se corrompendo também! E uma delas, na época natalina, foi o Papai Noel! O quê? Que virou o Papai Noel do mal! Eu não acredito nisso! Pera aí! Então quer dizer que tem alguma criatura do mal no Natal, além do Grinch? Eu não acredito nisso! Eu não acredito, não acredito, não acredito! Eu não consigo botar isso aqui na minha cabeça, não! não, Jack, não consigo não! Não consegue, né? Não! Tem um problema maior! O quê? O Papai Noel do mal está vindo, e sabe como eu sei disso? Ah, por quê? Como que você sabe? Ele está bem aqui! O quê? Jack! Meu amigo, ele está dentro de uma... Por que você espalhou o Papai Noel do mal, Jack? Porque a gente precisa derrotar ele, senão ele nunca vai parar de perseguir a gente! O quê? Nós precisamos derrotar ele? Ai! O quê? Ele está vindo para o inimigo! O quê que é isso, Jack? Você está ficando maluco, cara? O Iron Gollin... Fica perto do Iron Gollin, o Iron Gollin pode nos ajudar! É, Iron Gollin, Iron Gollin! Cadê ele? Ai! Ele lá em cima, ele lá em cima! Eu não consigo acertar ele, Jack! Eu não consegui! Jack! Meu Deus! Eita, eita! Eu estou dizendo nada! Você veio de acertar ele, cara! Ele fica correndo! Ai, meu Deus! Ele fica correndo! Ai! Ele desceu! Quando ele chegar perto, o Iron Gollin pega e ataca ele! Vai, Jack! Eita! Ai, Jack! Ai, 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 ai! Meu amigo! Ele destrói tudo! O Jack é impossível, velho! Ele fica correndo! Nossa! Nossa! Jack! Ele me deu uma batida! Tirou uns quatro corações meu, velho! Pois é! Diz que ele era forte! Nossa, Jack! Continua! Jack, nós temos que ficar esperto para quando ele vir para cima, hein! Tá bom! Ai, Jack! Ele está em mim! Olha o duende aqui! Nossa! Ele fica correndo em zigue-zague! É impossível de acertar ele assim, cara! Né? Ele desceu! Ele desceu! Págio! Meu Deus do céu! Eu acho que daqui a pouco eu vou morrer logo logo, Jack! Não, não, não! Não morre, não! Morre, não! Tá, tá, tá! Toma cuidado! Toma cuidado! Nós vamos conseguir acabar com esse papai-nói do mal, hein! Cadê ele? Ele está vindo! Ele desceu! Desceu! Ih, rapaz! Quase que ele vim! Eu acho que quando ele descer, eu acho melhor a gente dar espadada, porque quando ele dá tiro, dá um pouco dano, ele fobe! Ai, Jack! Tem uma coisa doente! Doente! Batei! Boa! Jackinho! Ele está vindo! Nossa! Quase que ele passa! Ele desceu! Nossa! O Iron Goli está lutando ali contra os doentes da... Ai, ai! Por que que é tão difícil? Meu amigo, por que que é tão difícil? Tentar acertar uma flecha no papel, né? Eu acho que... Mano, ô, Jack! As minhas flechas acabaram, Jack! Já dividi! Mas tem 20 pra cada! Ai, meu Deus! Tá bom! Agora as flechas têm que ser precisas, hein? Tem que ser muito precisas essas flechas! Ó, toma cuidado, hein? Nós temos que se concentrar ao máximo pra tentar acabar com esse papai mal do mal! Ah, ficou muito ruim! Já está amanhecendo! E ele ainda está aqui, velho! Estava aumentando a gente! Ai! Ah! Vem um elfo! Um elfo! Um elfo doente! Não sei exatamente! Vai! Boa! Se prepara! Se prepara! Vai! Agora! Se bateu nele? Não! Os doentes acabaram com o Iron Golem! Ai, meu Deus! Estamos ferrados! Nós estamos todos ferrados! Ai, meu Deus do céu! Cadê ele? Cadê ele? Aí! É impossível tentar sentar alguma coisa nele, velho! Na hora... Ele ficar rodeando, rodeando, rolopiando! E quando ele vem, cara... Ele nem morre! Se prepara! Se prepara, hein? Ele vai querer descer a qualquer momento! Tá! Não, quando ele descer, ele tem que tacar! Porra, Jack! Aí! Vai, vai, vai! Porra! Nossa! Boa, Jack! O Jack acertou umas três flechas seguidas nele, velho! Eu tenho uma boa e uma má notícia! Ai, o quê? O quê? A boa notícia é que eu ainda sou seu amigo! Nossa! Jack! Ele vai querer descer de novo! E a má notícia? Tomara que ele desça, acabou minhas flechas! Ó, Jack! E a má notícia, Jack? A má notícia é que acabaram as flechas! O quê? Eu tenho 15 flechas ainda! Eu tenho 15 flechas! Nós temos que se concentrar para tentar atacar as flechas quando ele for descer aqui para nos atacar! Boa, Jack! Ai, eu acertei! Falta muito pouco, falta muito pouco, falta muito pouco, Jack! Bola de neve! Aqui, peguei! Nossa! Boa, Jack! Eu escutei, eu escutei o barulho de você machucando ele! Cara, quando ele abaixa, ele abaixa muito longe da gente, velho! Eu não venho para cima! Impossível de matar ele, ele só fica nesse céu, velho! Voando! Desce daqui, papai noel! Ai, eu tô pegando raiva desse papai noel, hein! Eu tô pegando... Nossa, Jack! Ai! O que foi isso? Ele bateu nele? Não! Espera ele abaixar, espera ele abaixar! Se concentra, se concentra! Ele tá vindo, ele tá vindo em mim! Boa, Jack! Bate nele! Mais uma vez ou ele te mata! Mais uma vez! Acho que só mais um tapinho ou dois, nós acabamos com o papai noel do mal, hein! Nós vamos conseguir salvar o Natal! Tá bom, então relaxa! Vamos salvar o Natal! Relaxa! Vamos salvar o Natal! O Natal que o Jack salvou! Ai, errei! Ele foi empurrando! Eu não acredito nisso, velho! Eu não acredito! Mas quem fica pronto! Errei! Acho que fui eu que te atrapalhei, mas tudo bem! Ele tá endoidando, tá endoidando, tá endoidando! Parou! Vai! Para aí, papai noel! Meu amigo! Sério! E aí, papai noel do mal! Peguei! Peguei! Ah! Nossa, Jack! Tá impossível de acabar com o papai noel, velho! Agora, né? Agora eu vou acabar com ele de uma vez por toda! Vai, vai, Jack! Vai, Jack! Pula, Jack! Conseguimos acabar com o papai noel do mal no Minecraft!